A gente fala de acidente, teve acidente na tarde desta terça-feira aqui na DIC 2 em Pouso Alegre. Um motociclista teve ferimentos após cair da moto ali nas proximidades já da rodoviária, do terminal rodoviário aqui de Pouso Alegre. O acidente foi por volta da uma e meia da tarde, de acordo aí com o SAMU, a vítima sofreu a queda na próxima mesmo dessa rotatória da rodoviária e ele foi levado com lesão na perna até o Hospital das Clínicas Samuel Libanil.